Quis você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura, e assim é o que me Você foi a criatura, que lhe gostam triste assim Tu me chamou do foda O que filado tá querendo comigo, que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar futeoso, eu tô com o bu Esparo nele, é só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse leado tá querendo comigo, que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar futeoso, eu tô com o bu Esparo nele, é só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Então para que você entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena As manos, tão andando com o corte para o certo Seu peça vai embora, arrancando, arrancando Meu primeiro, acerto, nunca é o dia Nunca é o dia, que você parece ainda que anda perdi, anda perdi, anda perdi Acerto, nunca é o dia, que você parece ainda que anda perdi, anda perdi Você parece ainda que anda perdi, anda perdi, anda perdi, anda perdi, anda perdi, anda perdi Quanto que esse leado tá querendo comigo, que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar futeoso, eu tô com o bu Esparo nele, é só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse leado tá querendo comigo, que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar futeoso, eu tô com o bu Esparo nele, é só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quis você pra meu amor